Escute, Deus te trouxe aqui para você receber essa palavra profética sobre a tua vida e o Senhor está falando para você que Ele vai abençoar a tua casa, Ele vai abençoar a tua família, Ele vai abençoar os teus celeiros, vai abençoar todas as áreas da tua vida. Onde você colocar as mãos prosperará, onde você colocar a planta dos seus pés você será bem sucedido, porque Deus já abençoou e aquilo que Ele já abençoou está abençoado, não tem como dar errado, então creia, creia em nome de Jesus, já deu tudo certo para tudo na tua vida. Toma posse dessa palavra e já declara aí nos comentários, eu recebo a minha bênção em nome de Jesus.